Você sabe o que é um relógio biológico? Você já ouviu falar do ciclo circadiano que é uma situação, são alterações hormonais que regulam o nosso dia a dia, que regulam o nosso organismo, nossa saúde física, saúde mental e que são adaptações que durante um período de 24 horas, quer dizer um ciclo, que tem a ver com o meio ambiente. São respostas, são adaptações do nosso organismo, do nosso organismo em relação a tudo que acontece no meio ambiente. Então, se chove, se faz sol, de acordo com uma alimentação, também a luz, se está claro, ele responde de uma maneira, se está escuro, de outra. Portanto, tem essas alterações, essas adaptações que têm a ver com o dia e a noite. Então, isso ocorre muitas alterações, por exemplo, em pessoas que começam a trabalhar no período noturno. Então, esse ciclo, ele tem que se adaptar sabendo que à noite a pessoa está acordada e durante o dia ela vai dormir. E tudo isso tem a ver com o ciclo circadiano e com o chamado relógio biológico, que controla o nosso organismo durante 24 horas, controla as atividades do nosso organismo. Então, é um assunto muito interessante porque muitas pessoas não sabem que existe esse relógio que regula a nossa vida, que faz as nossas adaptações e, principalmente, que impactam na nossa saúde, na nossa saúde de forma integral. E todo esse ciclo, ele tem um gatilho, é desencadeado numa área do cérebro que chama hipotálogo. Então, nós precisamos estar com esse reloginho aí funcionando direitinho, para que a gente possa realmente ter saúde e ter qualidade de vida. Um oferecimento. Hospital de Olhos Clean of Thalmo Laser. Os olhos são responsáveis por nos permitir enxergar as melhores coisas da vida. Cuidar deles é algo fundamental. O Hospital de Olhos Clean of Thalmo Laser cresceu. Uma nova estrutura, centro de diagnóstico mais completo para atender todas as áreas da oftalmologia. Atendimento mais humano e individualizado, sempre com o nosso paciente em primeiro lugar. O Hospital de Olhos Clean of Thalmo Laser conta com o corpo clínico de médicos preparados para atendê-los com a devida atenção. E sempre à procura das melhores soluções para cada caso. Hospital de Olhos Clean of Thalmo Laser. Um novo olhar para poços de caudas. Liberdade para seus olhos.